Como é que ela pode fazer isso com o meu filho? Mas agora ela vai ver Olha isso Até que enfim, agora o seu neve tá confirmado Deixa eu mandar aqui um áudio pra ele Oi, eu já tô de saída, viu? Já já eu te encontro, tchau Agora sim Então quer ver o que que é? Eu vou dizer pra aquela mulherzinha chata Não tem problema, não vou conseguir desdobrar ela Eita, agora tem o que ainda? Oi, Sagrinha Oi, minha filha Acabei de preparar o café Eu só passei aqui pra dizer pra senhora que eu vou dar uma saída, viu? Mas você não vai... Vamos tomar um café primeiro? Não, não, eu tenho que chegar logo na consulta, viu? Que eu vou me consultar Consulta? O que que você tem? Não, é nada demais, é só consulta de rotina, viu? Eu posso te acompanhar Não precisa não Tem certeza E depois de lá eu vou no banco, viu? E talvez eu vou demorar o dia do dia, não vou nem chegar pro almoço Mas minha filha, mas eu fiquei até preocupada, eu posso acompanhar você Não, você sabe que essas coisas demoram, né? Mas não se preocupe não Mas você não... Tem certeza que você não vai tomar um cafezinho? Não, não, eu já tô atrasada, viu? Qualquer coisa eu lhe mando mensagem Tchau, tchau Deixa eu te avisa minha filha O que que essa menina tem? Minha filha... Mas minha tia, eu tava com tanta saudade da senhora E eu, meu amor, você nunca mais tinha aparecido Vamos tomar um cafezinho, acabei de preparar É porque, tia, estudando, trabalhando, tá muito corrido Mas eu já tive um tempinho Mas me fala, cadê a Raquel? A Raquel acabou de sair, minha filha Se você tivesse chegado um pouquinho mais cedo, tinha pego ela Nossa, faz dias que eu via ela, sempre via ela É, e agora mesmo ela foi no hospital, fiquei muito preocupada aqui Como assim, tia, no hospital? Ela, ela, até quis ir com ela, mas ela disse que é só uma consulta de rotina mesmo Ah tá, entendi, e a senhora tá fazendo o que? Bora ali tomar um sorvete Minha filha, afinal, eu tenho mesmo que ir na rua comprar umas coisas pro almoço ainda Pois então, vamos, nós vamos nos dois juntos Então vamos, deixa eu tirar aqui e vou pegar a minha bolsa, viu? Tá bom Aí minha filha me espera aqui rapidinho, tá? Tá E aí, meu amor? Você demorou demais Ah, eu tava resolvendo outras coisinhas, né? Por que você marcou nesse local que a gente poderia ir pra outro lugar, restaurante, né? Você acha mesmo que eu vou sair com você em um local público? Claro que não, né? Também não posso estar dando tanta bandeira assim, né? Mas, meu amor, a gente tá junto há muito tempo Que muito tempo? Você tem alguns meses? Você poderia me assumir pras pessoas O quê? Te assumir? Sim, meu amor, eu te amo e você também me ama Não, o que a gente tem é só um lance E jamais que eu vou ficar com você, né? Pra todos saberem Você não tem nem condição de arcar comigo Sabe que eu sou o cara Como é que eu vou arrumar meu cabelo, minha unha, roupa E já o Jorge tem tudo isso pra dar pra mim Você já não tem, né? Mas você não gosta dele, você gosta de mim Eu gosto de você, entendeu? A gente se dá bem e tal, mas Fica só assim mesmo Tá bom demais assim Mas quando que você vai largar ele? Porque eu não vou querer passar minha vida toda E me encontrando com você nesse local assim Vai sim, que você me ama Tenho certeza disso Mas cadê aquele tolo? Cadê ele? Ah, ele tá pro serviço trabalhando E vamos aproveitar Vai desconfiar nunca, né? Que eu sou inteligente Eu tava com tanta saudade, minha filha De a gente fazer esse passeio Eu também tava com tanta saudade, tia Fazia tempo, né? Ó, minha filha Vai lá naquela banquinha E vê lá se tem Com chá e cheiro verde Ver se já chegou Tá bom, tia Eu vou bem aqui na outra banca Ver se tem melancia Pode ser mais rápido Tá bom Não posso estar acreditando Que eu tô vendo isso Como é que ela pode fazer isso com o meu filho? Mas agora ela vai ver Olha isso Não tô nem acreditando Que ela tá fazendo isso com o meu filho Vamos entrar, minha filha Pra tomar uma água, viu? Não, tia, não entra não Tá tão quente Não, já tô indo Eu tô sentindo que a senhora tá um pouco triste Foi porque eu não encontrei as coisas? Não, minha filha Não é isso, não Eu gostei demais do nosso passeio Viu? Vamos entrar pra tomar uma água Não, já tô indo, tá? Me dá um abraço aqui Volte mais vezes, minha filha Viu? Pra gente sair Vou voltar sim, tchau Tchau Como ela pode fazer isso? Nunca esperava uma coisa dessa da Raquel Nunca esperava uma coisa dessa E aí, dona Lúcia Como é que foi seu dia? Foi muito bom Foi bem estressante Sério? Como que foi estressante, minha filha? Foi sim Eu fui na consulta Que eu lhe falei Chegando lá O médico não apareceu Marcou pra outro dia Aí eu já tava agoniada E lembrei que tinha um horário lá no banco também Aí eu fui pegar um táxi Pra eu poder chegar no banco Lá eu tive que pegar uma senha Enfrentar uma fila enorme Não deu nem tempo eu almoçar Por isso que eu não vim almoçar aqui Porque hoje foi correria atrás de correria Eu chego toda estressada Estressada? Mas no meio dessa agonia toda Você não conseguiu parar um momentinho Pra se desestressar, não? Não, não sabe como é Nessas burocracias Um estresse atrás do outro Eu também resolvendo algumas coisas Por isso Você é muito sonsa, viu, Raquel? Por que você tá falando isso, dona Lúcia? Por que eu estou falando isso? Você acha que eu não vi aquele seu agarra-agarra Se beijando com um rapaz lá na praça, não? Que é agarra-agarra, dona Lúcia Não tem nada disso, não Quer dizer que você não foi na praça hoje? Não, eu estava no banco No banco? Mas eu tenho como provar Será que quem é essa moça aqui? Quem é? Sou eu? Sou eu que estou bem aqui? Ah, esse daqui foi um amigo Da faculdade É o Fernando Um amigo da faculdade Dando esses altos beijos, é? Esses beijos, Raquel Amizade agora beija-se na boca, é? Mas sou meu amigo, dona Lúcia Não tem nada de mais aí, não Você é muito sonsa Eu não sei nem o que dizer Que eu nunca esperava uma coisa dessa de você Vindo de você logo, Raquel Que decepção você vir fazer isso com a gente aqui na nossa casa Traindo meu filho, me traindo Não, dona Lúcia Eu não estava traindo seu filho Tudo que a gente fez por você e faz até hoje Eu te trato tão bem Foi só um amigo Ele tentou dar em cima de mim Eu dei um chega pra lá Você está mentindo Fala a sua verdade que é melhor Você é muito é uma sonsa E eu... Olha, eu vou te falar uma coisa Você vai embora da nossa casa Não, dona Lúcia Vai Eu vou contar tudo pro meu filho Eu vou contar tudo, sua traíra Não faça isso pro meu filho Meu filho trabalhando pra te dar tudo Te trata como uma princesa E você vem fazer uma coisa dessa com nós Por favor, dona Lúcia Você não faça isso, não Eu prometo Eu não vou encontrar mais o Fernando Não, você pode fazer o que você quiser com o seu Fernando agora Mas eu não vou deixar você enganar o meu filho Eu nem vou mentir pra ele por causa de você, não Por favor, não conta pra ele Meu filho não merece isso aí, não O que você está fazendo com ele Você vai embora da minha casa Eu vou contar tudo pro meu filho Eu não quero mais nem conversar com você Você está me entendendo? Por favor, dona Lúcia Não, por favor, dona Lúcia, nada Por favor, dona Lúcia, nada Viu? Você vai embora, sim, da minha casa Você acha mesmo que meu filho vai te perdoar? Depois de uma trairagem dessa? Eu juro que eu não vou fazer mais Olha, eu vou te falar uma coisa bem aqui É capaz de eu ainda passar por ruim Mas eu vou te dar Eu vou pensar se eu posso te dar essa chance E hoje eu não vou falar pro meu filho Você só precisa de uma chance Mas eu vou ficar de olho em você Viu? Se você fazer isso novamente Eu vou contar pra ele Porque eu não vou ficar mentindo pro meu filho por causa de você Ele não merece isso Tá, muito obrigado, viu? Não me agradeça não, viu? Não vai me agradecer aqui não Vai, mas se repetir não, obrigado, viu? Eu espero mesmo, viu? Que isso não se repita, Raquel Muito obrigada, muito obrigada mesmo, viu? Dona Lúcia, você é muito boa, viu? Oi, 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 meu amor Oi, meu amor Oi, meu filho Como é que foi o serviço, hein? Ah, foi muito cansativo, mas foi bom E o que vocês estão fazendo aqui? A gente estava aqui conversando Porque ela acabou de chegar do médico E que cara é essa? Vocês estão assim, meio aflitos O que que está acontecendo? Meu amor, ela foi no médico Pessoal que estava grávida Mas infelizmente foi um alarme falso Não foi dessa vez O meu amor, queria tanto que fosse verdade Mas ter um filho, né? Não, mas seria tão bom Claro Isso é a alegria da nossa casa, né, meu filho? Pois é Talvez, né? Próxima vez Quem sabe, né? Vai dar certo Vamos E vocês vão entrar? Eu vou preparar o almoço pra gente Vou pro quarto, tô meio cansada Tá bom, meu filho Pois eu tô indo lá, vamos? Vamos Senta, amor Você deve estar cansado Eu tô cansada Mas e aí? Como é que foi o serviço hoje? Foi muito corrido Mas deu tudo certo Hum É, você quer um suquinho? Quero, quero Pois eu vou preparar um suco pra você, viu? Bem geladinho Volta já já O que tanto mensagem é essa? Essa é lá da Raquel Como assim? Oi Raquel, gostei muito de hoje Nós poderíamos encontrar mais vezes Gostei muito dos seus beijos Seus abraços E aí quando ele vai dar certo novamente Você já marcou o seu marido Não tô acreditando O que é amor? O seu suquinho tá bem geladinho, viu? Do jeito que você gosta É o quê? O que é isso aqui no seu celular? Que mensagem é essa? Nada não O que seu suquinho toma? Nada não Quer dizer que você Chama os seus amigos de amor? Ah, hoje em dia Todo mundo fala, né? Amor É uma palavra comum Exatamente, é comum Mas você ia gostar Se eu chamasse as suas amigas de amor? Amor não é pra tanto, né? Vem com coisa Que mensagem é essa? É que eu gostei muito de hoje Então se poderia se encontrar mais vezes Eu nem conheço, né? Pegou foi um número Com alguma pessoa E começou a mandar mensagem pra mim Não conheço não Você Você não presta mesmo, né? Que é isso, Jorge? Também não é pra tanto, né? Eu não tô fazendo nada com você, não Não tá fazendo nada Eu não tô Quer dizer que você sai Fica dizendo que vai pro hospital Vai sair E eu fui Eu fui fazer Você foi pra se encontrar com esse cara Bem, o que eu sei? Olha essa mensagem Eu não vou me encontrar com ninguém, Jorge Não acredito não, Raquel Eu não acredito Eu cuido bem de você Eu dou tudo pra você Amor Calma Não amou nada Isso aqui Foi alguém que talvez pegou o número Aí ficou mandando mensagem pra mim Eu não tenho nada com ninguém, não Não tem nada com ninguém desse jeito Jorge, eu só tenho você Você que é meu marido Sou seu marido nada Se eu fosse realmente seu marido Você não fazia isso comigo Não me traia com outro Mas eu não estou lhe traindo, Jorge E essa mensagem é o quê? Eu já lhe disse Que não tem nada demais nessa mensagem Eu não fiz nada Eu fui para o hospital Fui pra minha consulta E para o banco E para o banco Foi isso que eu fiz Não estou acreditando nisso, não Jorge, mas você tem que acreditar em mim Não estou acreditando em você Amor Eu já lhe dei alguma vez Esse motivo de desconfiar Daí foi o que eu estou dizendo Alguém mandou mensagem Está falando essas coisas Eu não tenho nada com ninguém Só com você Não, não, não Sai daqui de perto de mim Sai que eu não quero mais Essas conversas aqui não Jorge Meu filho, meu filho Eu ouvi tudo E isso é verdade mesmo Viu? Que verdade Mãe, por que você não me falou isso antes? Meu filho Quando eu cheguei Olha, meu filho Calma Eu descobri isso tudo agora de manhã Quando eu saí para ir comprar umas coisas E eu peguei essa bonita lá na praça Ela se agarrando E eu tenho como provar para você E eu não lhe falei, meu filho Porque eu não queria estar me metendo Na vida de vocês dois Você me tira dela Ela está se metendo agora Para depois dizer que eu estava Botando o dedo ruim na relação Você acha mesmo que eu não vou acreditar na minha mãe? Meu amor Eu tenho como provar, viu? Não tem como provar nada Eu não estava com ninguém Eu só tenho você na minha vida Não cai nas histórias dela Não cai nas histórias dela Você acha mesmo que eu vou deixar de acreditar na minha mãe Para acreditar em você? Meu amor Você sabe que ela nunca gostou de mim, né? Ela está inventando a minha história Ela cuida muito bem de você Para você ver o caráter dessa mulher Tanto que eu cuidei bem dela Confiei E ela vim trair você dessa forma, meu filho Você está certo mesmo Pode colocar ela para embora Não, não Sai da minha casa Sai da minha casa Porque eu não quero mais nem ver a sua cara Por favor Vamos conversar Não, não Sai O que você fez? Por favor Que você pega as suas coisas E você vai embora da minha casa Viu? Safada E agora o que eu vou fazer? Não tenho para onde ir Não tenho ninguém Eu fui cometer essa burrada E agora o que eu faço? Vou dar um jeito Não acredito Não acredito que ela fez isso comigo Meu filho, calma Minha filha A mamãe está aqui Minha filha Calma, viu? Mãe, por que ela fez isso comigo? Eu dou tudo para essa mulher, mãe Meu filho, o importante é que você descobriu tudo E que agora ela vai embora E a gente vai viver de outra forma Não, mãe Eu amava tanto essa mulher, mãe Não, meu filho, calma Calma Que isso vai passar